Olá, olá! Eu já cheguei e mando agora um beijinho pra você. Manda um beijinho bem gostosinho. Para você, para você, meu amiguinho. Olá, criança! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que todos estejam bem, com saúde e animados para começar mais um dia de atividades aqui com o Pró-Macela. Vamos lá? Começar? Primeiro, eu vou pedir para você pegar a atividade de linguagens de hoje. A gente vai utilizar a atividade a casa e o seu dono, tá? Pede para o seu responsável te dar, organiza já aí na mesa com lápis e a borracha. Porque a gente pode respondê-las juntinhos durante a nossa aula, tá bom? Vou começar a mostrar a apresentação da aula de hoje. Hoje nós estamos na aula de linguagem, aula 29. E o tema da nossa aula hoje é a casa e o seu dono. Com essa aula, você vai conhecer uma poema, vai aprender a reconhecer e identificar a estrutura das palavras, os fonemas, as sílabas e as letras. E também vai aprender a segmentar uma palavra em sílabas. Crianças, vocês já perceberam que cada pessoa tem uma casa diferente? Que varia conforme a cultura, conforme a necessidade daquela família? Um poeta chamado José Elias, né? Elias José, aliás. Ele fez um poema falando sobre a casa e o seu dono. Mas foi sobre casas de animais. Vamos ver essa poesia? Nessa aula, a gente vai aprender esse poema de Elias José, falando sobre a casa e o seu dono. E vai aprender também a ler, a se comunicar. Você sabia que quando a gente se comunica, quando a gente aprende a ler e escrever, a gente se comunica melhor? É isso aí. A gente pode se expressar tanto de maneira escrita quanto de maneira falada. E quando a gente aprende a ler, a gente consegue ler os rótulos das embalagens que tem na nossa casa. A gente consegue identificar, por exemplo, quando a mamãe fala, vai lá pegar o leite. Aí você consegue ler o nome do leite quando vai ao mercado com a mamãe, né? Do chocolate, vê lá a marca que tem na embalagem. Esses são alguns exemplos de embalagens que você pode encontrar em casa e que você pode ler quando você dominar essa habilidade de leitura e de escrita. Por isso que é tão importante que você se dedique, acompanhe as nossas aulas, faça um esforço mesmo para aprender a ler e escrever, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida escolar. Agora vamos aqui ao poema. Olha a atividade de vocês. Nessa parte da tarefa, está escrito esse poema aí, A Casa e o Seu Dono. A gente vai fazer a leitura dela aqui juntinhas. Vamos lá para ver se vocês lembram qual é a primeira parte do texto que a gente começa a ler. Qualquer tipo de texto, seja um porrima, seja uma receita, uma bula de remédio. Qual é a primeira parte do texto que a gente vai ler. É o título, não é isso? Então, vamos lá começar pelo título. A Casa e o Seu Dono. Então, o título é A Casa e o Seu Dono. Quem escreveu esse poema foi Elias José. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Quem mora nela é o jumento. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Conseguiu acompanhar a leitura? Que bom! Agora, eu vou fazer a leitura novamente desse texto, mas vou ler mais rápido, tá? Se você não consegue fazer a leitura fluida ainda, não se preocupe em me acompanhar. Agora, eu quero que você preste atenção apenas nos sons das palavras que eu vou falar, tá? A Casa e o Seu Dono. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Gostaram do poema? Mas esse poeta brincou bonito com as palavras, dizendo que cada animal tem um tipo de casa diferente. Não é isso? Vocês observaram que algumas palavras desse poema têm um som parecido? Lembra que as rimas são os sons parecidos que estão no final das palavras? Que trazem sonoridade para a palavra, para o texto? Agora a gente vai localizar aqui alguns elementos desse poema. O título, o autor e algumas dessas palavras que estão rimando. Quero ver se você vai acertar. Lembra de acompanhar essa dinâmica com a sua atividade. Porque aí você já aproveita e já vai respondendo ela junto com a gente, tá bom? Então, a primeira parte do texto é o título. Que diz assim, a casa e o seu dono. Pode circular aí para você não esquecer mais onde é que fica o título dos textos. Depois, é o nome do autor, né? Elia José. Agora vamos ver as palavras que estavam rimando. As palavras que têm um som semelhante. Ó, caco. Macaco. Vamos falar juntos. Presta atenção no som. Eu falo daqui e você fala daí também. É importante que você escute quando você falar, ó. Caco. Macaco. Olha o som final. É igual, né? Então, circula aí no seu texto. Ó, bonita. Cabrita. Bonita. Cabrita. Onde é que tá a rima nessas palavras? Tá no começo ou tá no final? Tá no final da palavra, né? Cimento. Jumento. Ó. Cimento. Jumento. Olha o ento. Aí, rimando. Telha. Abelha. Percebe que quando a gente fala essas palavras, a gente percebe a sonoridade delas? A sonoridade semelhante? Ó a outra. Lata. Barata. Elegante. Elefante. De repente, né? Repente. Gente. Então, vocês já conseguiram localizar os nomes de alguns animais e o material, né? Das casas, segundo esse poeta. Que foi uma brincadeira, uma metáfora que ele fez aí com esse poema. Agora, vamos continuar aqui, olhando essa parte da tarefa. Observem, crianças, que temos aí uma cruzadinha. Nessa cruzadinha, você deve escrever o nome dos animais nesse espaço. Coloca letra por letra. Tá bom? Em cada quadradinho, você vai colocar uma letra do nome desse animal. Agora, a gente vai trabalhar alguns desses nomes. E você pode aproveitar para ir responder nessa parte da tarefa. Tá? E se não, se falar a pró, eu já sei. Eu já sei fazer tudo sozinho. Eu não preciso de ajuda. Que bom. Excelente. Palmas pra você. Faça sua atividade sozinha sem precisar de ajuda. Mas, se você ainda tem dificuldade, me acompanhe aqui. Quando eu for explicar, vou estar falando algumas palavras que você pode usar para responder essa parte da tarefa. Tá? Então, vamos aqui a algumas palavras presentes no texto. Agora, crianças, a gente vai trabalhar a estrutura dessas palavras. As palavras são formadas por letras e juntas. Elas emitem um som, um fonema. Juntas, elas são organizadas em sílabas. E o conjunto de sílabas formam uma palavra. É isso que a gente vai ver agora. Qual é o nome desse animalzinho aqui? Alguém sabe o nome desse animal? Se você sabe, escreva aí no chat para eu saber que você sabe o nome desse animal. Se não souber escrever sozinho, peça ajuda para algum responsável. É o macaco, não é isso? Quando a gente fala macaco, qual é o primeiro som que você está ouvindo? É o ma, né? Vamos ver como é a escrita. Ma-ca-co. Macaco. Olha a palavrinha aqui. Vamos ver qual a primeira letra dessa palavra. É a letra me, né? A gente está ao som do me. E qual é a última letra? Letra O. Não é isso? Agora, vamos ver quantas sílabas tem essa palavra. Ma-ca-co. Você abriu quantas vezes a boca para falar essa palavra? Ma-ca-co. Três vezes. Agora, vamos ouvir o som. Qual é o som das vogais? Lembrem, crianças, que as vogais, junto com as consoantes, você produz o som, que a gente vai chamar de fonema na palavra. Vou perguntar o som de quais vogais vocês ouviram. Quando eu falo ma-ca-co. Que vogal você está ouvindo? Olha. Tem o A. A vogal A. A vogal A na segunda sílaba. E tem o a vogal O. Então, nessa palavrinha, a gente tem três vogais. E são as vogais que ajudam a dar o som para a sílaba, para a palavra. Vamos ao outro exemplo. Deixa eu mostrar para vocês, antes de mostrar o outro exemplo, que o poeta fez uma brincadeira lá naquele poema, A Casa e o Seu Domo. Como assim, para a Marcela? A brincadeira que o poeta fez foi... Ele retirou de algumas palavras, alguns nomes de animais. Ele retirou algumas sílabas, algumas letras e formou outra palavra. Foi isso que o poeta fez. E a gente vai mostrar agora o segredo desse poeta. Está vendo aqui essa palavrinha macaco? Se eu tiro a sílaba MÁ, forma outra palavra, que a gente vai ver agora. Eu peguei a palavra macaco e retirei o MÁ. Só deixei o CACO. Olha. CACO. Outra palavra. Aqui eu tenho uns capos de pedra. Está vendo? Agora vamos ao outro exemplo. Qual o nome desse animal? Cabrita. Não é isso? Cabrita. Olha a escrita dessa palavra. Cabrita. Quantas vezes você abre a boca para falar essa palavra? Vamos fazer juntos? Cabrita. Três vezes. Vamos agora ver qual é o som inicial que você escuta quando você fala cabrita. É o som do C com A, que está formando aí um K, né? É o som do K. A gente escuta o Q, mas a gente escreve a letra C. E qual é a última letra que você está ouvindo? Fala aí na sua casa, alto, essa palavra cabrita. Escuta. Qual é a última letra que você está ouvindo? Letra A. Isso mesmo. Agora vamos ver aqui a formação das filas. Olha. Se eu pegar essa palavra e separar filas, eu vou primeiro colocar o K. Depois o FI, depois o TÁ. Viu que eu já circulei aqui as vogais que tem nessa palavra? Ó, a vogal A, vogal I, vogal A no final novamente. Essas vogais são os fonemas da palavra, que produzem um som. Fonema pro é o quê? Fonema é um som que você escuta quando você fala uma palavra. Às vezes, você escreve aquela letra, mas quando você vai falar a palavra, você não escuta o som daquela letra. E tem letras que você sempre vai ouvir o som. Essas são as vogais. Se eu retirar a primeira sílaba dessa palavra, cabrita, vou pegar aqui, vou deixar só brita. Olha a outra palavra que eu formei. Ó, brita. Retirei o K e dentro dessa palavra, cabrita, tem outra palavra, que é a palavra brita. Brita são aquelas pedrinhas que são utilizadas pra fazer construção. Vamos a outros exemplos. Olha esse animalzinho aqui. Qual é o nome dele? O nome que aparece lá naquele poema que a gente lê? É o jumento, né? Jumento. Qual é o primeiro som que você escuta quando fala jumento? É o som do ju, né? Ju. Você escuta a letra U. Aquele fonema, aquela vogal. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boca pra falar essa palavra? Ju. Mi. To. Três vezes. Agora vamos ver quais são as vogais que tem nessa palavra. Olha, o U, o E e o O. Então, tem três vogais nessa palavra. No poema, a casa de jumento era feita de quê? De cimento. Jumento, cimento. Sabe o que foi que o autor fez? Vou contar pra você. Ele pegou a palavra jumento, substituiu a primeira sílaba da palavra e formou outra, chamada cimento, ó. Ele fez esse truque aí pra formar a palavra cimento. Pegou a primeira sílaba da palavra e trocou. Ele trocou o ju pelo si. E aí, surgiu cimento. Agora, esse é outro animalzinho aqui. Qual é o nome dele? Abelha. Abelha. Qual é a primeira letra que você escuta o som? Letra A. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boca pra falar essa palavra? A-B-Lha. Três vezes. Vamos ver os sons, os fonemas que estão presentes nessa palavra. Pra isso a gente vai circular as vogais, tá? Então, eu tenho a vogal A, a vogal E, e a vogal A também. Abelha. Se eu pego um, tiro o A, tiro o B e coloco a letra T, eu faço outra palavra. A palavra, a palavra T-Lha. Só foi trocar o B pelo T e tirar o A da palavra, que formou outra, chamada T-Lha. Com essa dinâmica, crianças, de trocar letras, espílabas, a gente pode formar uma infinidade de palavras. E esse animal aqui que tem uma tromba enorme, qual é o nome dele? Qual é a primeira letra que você escuta quando você fala elefante? Preste atenção na quantidade de letras. Porque pra responder a cruzadinha, você vai precisar colocar uma letra em cada quadrinho desse que tá aí na atividade, tá? Elefante. Então, você tá escutando primeiro o som da letra R. E quantas vezes a gente abre a boca pra falar elefante? Vamos juntas? E-L-E-F-A-N-T-E Três? Não. Quatro. Quatro vezes. Então, o primeiro som que a gente vai ouvir é o som da letra R. É isso? Depois a gente tem o outro E, o A e o E novamente. Essa palavra é uma palavra grande. Tem quatro sílabas e quatro fonemas. Elefante. Esse elefante é muito elegante. Se eu pegar a letra F e trocar pela letra G, pela letra G de gato, eu tenho outra palavra. E que fica elegante. Olha que menino elegante. E se eu retirar o F e o T, tiro essas sílabas, eu formo outra palavra. Só vai ficar ele. Elefante. Eu tirei as últimas sílabas e deixei só as duas primeiras. Formei outra palavra. Ele. Elefante. Agora aqui. Gente. Ó. Gente. Vamos ver quantas sílabas tem essa palavra? Gente. Gente. Duas. E quantas sonenas? Quantas vogais? Gente. Olha. Vogal é. Vogal é de novo. Temos duas vogais nessa palavra. Vou fazer o último truco. Vou pegar essa palavra. Vou retirar o G. E vou colocar o P de papai. Sabe que palavra vai formar? Pente. 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 Agora, crianças. A gente vai sugerir aqui uma outra atividade para você fazer em casa e continuar aprendendo. Tá bom? Você pode brincar aí na sua casa perguntando qual é a palavra. E aí você pode fazer essa brincadeira com alguns dos seus familiares utilizando as palavras que estão lá no poema. Você pode fazer mimica com esses animais, com o nome desses animais, para mimicas com nomes de animais que fazem, que ajudem também a produzir uma rima. Por exemplo, a gente já viu lá que o jumento, a casa do jumento era a casa de cimento, não era? Então você faz uma mímica aí, por exemplo, para representar o animal jumento e faz tudo que o jumento faz. Você só não vai falar o que está fazendo o jumento. A pessoa tem que adivinhar com o seu gesto. E aí você pergunta, o que é que eu fiz? E aí a pessoa vai ter que falar que animal foi que você representou. E falar o nome de uma palavra que rime com o nome desse animal. Vai ser uma brincadeira divertida e você vai continuar aprendendo e se divertindo em casa. Que legal! Agora, a gente vai parar aqui a apresentação da aula, desse slide, e vamos relembrar o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente viu, conheceu um poema, poema chamado A Casa e o Seu Dono. Esse poema foi escrito por Elias José, onde ele fez uma brincadeira com o nome dos animais. Trocando sílabas e letras, ele formou várias palavras. Foi um poema muito divertido. Depois, a gente aprendeu a reconhecer a estrutura de uma palavra. A ver como é que a gente escreve algumas palavras. A reconhecer o som inicial e o som final das palavras. A identificar os fonemas, as vogais que estão presentes nas palavras. E também a segmentar, a separar uma palavra em sílabas. Além disso, a gente também viu as rimas no texto. Aquelas palavras que têm um som semelhante no final. Espero que você tenha gostado bastante. A gente só começou. Ainda tem mais uma aula. Vai aí descansar um pouquinho. Toma um café. E já volta, que a gente vai continuar com as nossas aulas hoje, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau! Tchau!